Olá, sou Cláudia Scherfan, estamos de volta para responder as dúvidas das nossas seguidoras sobre a rotina ginecológica. O ideal antes de fazer qualquer exame ginecológico é que você seja orientada e examinada pelo seu ginecologista para que se houver alguma inflamação, um processo infeccioso, isso seja tratado antes de fazer qualquer exame complementar. Às vezes o exame ginecológico, dependendo do grau da sua inflamação pélvica ou de algum corrimento ou de alguma inflamação mais profunda, você pode ter esse sangramento principalmente na coleta do preventivo ou na transvaginal ou ao se fazer a coposcopia. Então por isso a necessidade de você passar com seu médico, avaliar seus sintomas, ser examinada e por consequente algum tratamento que o médico lhe sugira você fazer os exames complementares. A ultrassom vai ver a parte superior do corpo uterino avaliando endométrio, mioma, possibilidade de sístamos ovarianos e a coposcopia é o exame complementar do preventivo para afastar câncer genital como manchinhas no colo, ferimentos no genital, ferrugas, o vírus do HPV. Foi jogado na rede social de que a mamografia trazia muito mal devido à radioatividade, mas esse exame é o rastreio específico para o câncer de mama. A partir dos 40 anos a mulher tem a necessidade de fazer como prevenção anual ou dependendo da indicação do seu ginecologista ou mastologista. A grávida não teria essa necessidade de fazer mamografia a não ser que seja uma indicação extremamente necessária do seu obstetra ou mastologista. As mamas elas podem ser densas, o que a gente chama no corriqueiro, por ter sido glandular maior em algumas pacientes do que outras e dependendo do período do ciclo menstrual, as mamas ficam mais densas, mais cheias de glândulas e por isso o exame da mama, o autoexame, ele é indicado sempre pós o período pós-mestrual, porque nesse período anterior você pode confundir glândula com nodulação. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas, convido todas as nossas seguidoras a estimularem as mulheres do seu convívio, da sua família, do seu trabalho, que tenham esse autocuidado cuidado e que isso passe a ser uma rotina do seu dia a dia. Gostou? Curta o nosso vídeo e siga o nosso canal!